Neste tutorial, nós vamos aprender como calcular a conversão de equilíbrio em uma reação química ou em um sistema de reações. Este é o exemplo 15.3 do Smith-Vaness da sua quinta edição. E o enunciado diz o seguinte, calcule a composição do equilíbrio a 1100 Kelvin e 1 bar de um sistema na fase gás contendo as espécies CH₄, H₂O, CO, CO₂ e H₂. No estado inicial não reagido estão presentes 2 moles de CH₄ e 3 moles de H₂O. Então, é um exemplo típico de cálculo de conversão de equilíbrio utilizando o método da minimização da energia de Gibbs, já que a gente conhece apenas as espécies, conhece a fase, temperatura, pressão e a composição inicial, mas admite-se, neste caso, que não se conhece a reação química nem a constante de equilíbrio. Então, vamos ver como que nós procedemos no coco para fazer este cálculo. O primeiro passo, então, é entrar com o pacote de propriedades. Para a gente escolher as substâncias, eu vou pegar aqui um template e editar este template. É a maneira mais fácil. Aqui são espécies, todas as espécies envolvidas são próximas aqui deste template. Então, a gente já aproveita toda a parte de pacote de propriedades. Aqui já está o metano, que é o CH₄. Vamos adicionar os demais componentes, então, que é a água. CO CO2 E H₂, o último. Uma outra coisa que é necessário realizar, que está aqui no cálculo das propriedades, é adicionar, neste caso, para o reator de Gibbs, a entalpia de formação e a entropia de formação. Isso é uma recomendação que está aqui no HELP do coco, que quando nós trabalhamos com o reator de Gibbs, é aconselhável usar esta propriedade aqui, a entalpia F, que é a entalpia de formação. Essa propriedade, isso garante que vai se incluir o calor de formação e, além do calor de formação, os calores de reação. E eles são automaticamente considerados, inclusive, usando o mesmo estado de referência. A gente também poderia especificar, em outras situações envolvendo cálculo de conversão de equilíbrio, especificar, usar apenas a entalpia e o calor de reação, mas, aí, a gente tem que garantir que esse calor de reação está no mesmo estado de referência da entalpia utilizada. Quando a gente utiliza aqui essa propriedade, isso já é automaticamente garantido. Aqui, então, a gente adicionou essas propriedades e elas vão ser calculadas utilizando a equação de estado, que, nesse caso aqui, é a equação de Penn-Robinson, tanto para a fase vapor quanto para a fase líquida, e com as propriedades volumétricas, como, por exemplo, a densidade da fase líquida sendo calculada pela equação empírica de Hackett. Então, aqui eu vou dar OK. E aqui tem uma outra propriedade que necessita ser adicionada, que, como tem a presença aqui do CO2, adicionar aqui a propriedade de pressão de vapor. Vamos colocá-la aqui. Está aqui, definida por componente. Então, vamos agora criar aqui a corrente de entrada. No caso do reator de Gibbs, não é necessário, só retornando aqui, não é necessário especificar o pacote de reações, já que, no reator de Gibbs, a gente não vai informar a estequiometria da reação e nem a cinética da reação. Então, só especificamente para o reator de Gibbs, o cálculo da conversão de equilíbrio usando o método de Gibbs, que, no COCO, isso vai ser feito usando a operação unitária reator de Gibbs. Já vamos aproveitar e colocá-la aqui. Não é necessário especificar o pacote de reações. Então, a gente vai vir aqui em operações unitárias, reatores, e escolher aqui reator de Gibbs. Vamos entrar, então, aqui com os valores, que, nesse caso aqui, é 1 bar e 1.100 Kelvin. Nós tínhamos, do enunciado, que, então, no estado inicial, tem dois moles de CH4 e três moles de H2, o que totalizam, então, cinco moles. Então, o total aqui vão ser cinco moles. E, desses cinco moles, então, dois são de CH4. Então, a 2 dividido por 5 dá 0,4. Então, 0,4 de metano. Consequentemente, os três moles de água vão ser equivalentes a 60%, 0 de CO, 0 de CO2 e 0 de hidrogênio na entrada. Vamos conectar, então, essa corrente aqui no reator de Gibbs. Já vamos criar aqui a corrente de saída. E agora vamos partir para as especificações do reator. Aqui a gente vai usar um reator isotérmico, porque ele diz que a reação se processa naquela temperatura, que é de 1.000 Kelvin. Aqui tem a opção de a gente definir que as reações são definidas pelos componentes ou pelo pacote de reações. Como eu disse, no reator de Gibbs não é necessário entrar com o pacote de reações. Então, consequentemente, a gente não pode escolher essa opção aqui. Tem que ser apenas as reações definidas pelos componentes especificados. E a fase, na fase de vapor. Então, aqui não tem reações. E, então, aqui nos componentes que fazem parte da reação, a gente vai, nesse caso aqui, selecionar todos, porque não tem inerte presente. Aqui são opcionais relativos ao método de solução. E aqui uma outra coisa que seja interessante acrescentar é aqui em conversões a gente assinalar aqui metano para ele expor a conversão de metano que isso vai ser útil para a gente. aqui eu vou só fazer uma correção que eu tinha entrado aqui. Aliás, a correção eu tenho que fazer aqui porque no enunciado é 1000 Kelvin e aqui eu tinha colocado 1100 Kelvin. Então, aqui eu vou alterar para 1000. No reator eu já tinha colocado já estava correto aqui, 1000 Kelvin. Então, como todas as especificações aqui estão prontas, já rodei, está tudo ok. vamos inserir aqui um string report facilita a gente ver os dados aqui. Vamos colocar aqui vazão de componente aqui do metano. Então, está aqui as frações molares da corrente de entrada e as frações molares da corrente de saída. A gente vê que praticamente nessa temperatura e pressão aqui de acordo com a equação de Penn-Robinson praticamente todo o metano reagiu. E aqui é interessante também inserir um string perdão Unit Parameter Report Então, a gente vai pegar aqui da operação unitária Gibbs Reactor a conversão de metano que a gente tinha pedido ir lá para expor dentro da operação unitária. Porque ali a gente já visualiza direto aqui o valor. Então, 91,4% é a conversão de metano. Vamos acrescentar também agora aqui um estudo paramétrico no qual a gente vai alterar a temperatura no reator. Então, vamos colocar aqui de, por exemplo, 500 até 1500 até 1500 Kelvin 30 intervalos aqui e na saída vamos selecionar aqui a conversão de metano. está aqui, já fez todos os cálculos e a gente pode exportar esses valores aqui. Tem várias opções clicando aqui com o mouse da direita ou fazer o gráfico desses valores que temperatura na abscissa e a conversão de metano na ordenada. então, está aqui a conversão de metano aqui já está entre 0 e 1 se tivesse um valor diferente eu poderia definir aqui. Então, é um gráfico típico de conversão de equilíbrio que a gente encontra aí na literatura só para, em termos de comparação eu peguei essa figura aqui de um artigo que mostra então a conversão de equilíbrio do metano na reação de reforma na verdade esses componentes aqui são os componentes presentes na reforma a vapor do metano para a produção de hidrogênio é o método mais comum de produção de hidrogênio que a gente tem na indústria então, é uma reação já amplamente estudada aqui é um estudo de diversos catalisadores e aqui então a conversão de equilíbrio que é a máxima conversão possível de ser atingida numa determinada pressão temperatura e composição inicial então, qualquer catalisador que vai ser testado para processar essa reação industrialmente são catalisadores à base de níquel tem que dar uma conversão abaixo da equilíbrio por quê? porque nenhum catalisador consegue passar o equilíbrio que é o limite que a natureza coloca para a gente aqui a gente poderia variar por exemplo também a pressão e outras variáveis e ver o resultado dessa variação sobre a conversão por exemplo de metano e fazer vários outros estudos mais o básico é isso que nós apresentamos aqui é isso que nós e o básico é isso que nós vamos ver